O que tem mantido conversações com o Presidente, já chegaram a alguma conclusão? Bom, tivemos uma conversa muito franca no dia de ontem e foram colocados valores na mesa, tanto da minha parte como da dele. E ele, segundo ele, a gente tem uma ótima relação, ele falou que estava no limite do marítimo e eu fiz uma contraproposta e os valores ficaram um bocado distantes e a gente não chegou a um acordo. Mas ainda ficamos de conversar na próxima semana, mas sem querer iludir adeptos e as pessoas que gostam de mim, a situação ficou mais difícil, hoje as chances de ficar são remotas, mas existe ainda uma luz no fim do túnel, acreditamos na possibilidade. O Presidente chegou no limite, segundo ele, e eu almejava algumas coisas mais, então para chegarmos a um acordo está um pouco complicado. O que é que mais pesa numa decisão destas? Olha, é claro que quando você vai decidir o seu futuro, você pensa no financeiro, você pensa na cidade que você está, na qualidade de vida da sua família, nas ambições profissionais. E eu tenho colocado tudo isso, todos esses critérios eu tenho avaliado. E se eu for falar da cidade daqui do Funchal da ilha, eu não tenho nada a dizer mal, pelo contrário, eu gosto muito disso aqui, gosto muito da ilha, acho que isso aqui é um verdadeiro paraíso. Quanto a isso, isso é um ponto positivo para tomar uma decisão. Mas existe um outro lado que é o financeiro, que é um lado importante também, não quero ser hipócrita de dizer que isso não importa para mim, mas hoje eu tenho 28 anos e a chance de fazer um bom contrato, talvez este seja o momento. Eu não quero ser mal interpretado e as pessoas pensarem que só penso em dinheiro, mas eu gostaria que me entendesse porque a carreira do jogador de futebol, ela é muito rápida, ela é muito curta, no máximo até 35 anos talvez. E se nós jogadores não pensarmos dessa forma, com 35 anos eu não sei fazer mais nada. Nunca trabalhei em outra profissão, então eu começar uma carreira profissional com 35 anos é difícil, então eu tenho que tentar poupar mesmo e procurar os melhores contratos para que isso não venha a acontecer. Independentemente de tudo, tem o marítimo no coração? Isso sem dúvida, sempre fui muito bem tratado aqui, desde quando cheguei, pelos adeptos, pelos diretores e presidente e treinadores, pelos atletas, companheiros, então com certeza eu voltando ou não, eu sou muito grato ao marítimo, o marítimo que me abriu as portas para sair do meu país pela primeira vez, acho que cresci muito profissionalmente, aprendi muita coisa, eu sou muito grato e com certeza o marítimo, vou levar o marítimo.